A vida tem um fim, eu vou, você vai, todo mundo aqui vai pro saco um dia. Mas é Flóridas quando são pessoas que mudaram o curso da história, no nosso caso aqui do canal, da música. É triste quando os gênios vão embora, mas não tem jeito, uma hora a casa cai. Recentemente a gente perdeu aí o Andrew Fletcher, que junto com o Depeche Mode, mudou o curso da história da música eletrônica. Então vamos relembrar dele e de outros caras da música aí que infelizmente nos deixaram já agora em 2022. O ano nem começou direito e o negócio já tá pegando. Fala aí seus looks por nostalgia, espero que vocês estejam bem pra gente aliviar um pouco esse vídeo de veras tenso. Eu vou indicar pra vocês uma banda nova, o The Cave B. É um duo cavernosão que transita entre o eletropop e também o post-punk. Ouve mais. Curtiram? Procurem nas plataformas, tem coisas aqui no YouTube. Eu quero história de sempre, vocês já conhecem e já comentem aqui embaixo se já conheciam o The Cave B ou se conheceram agora, beleza? E o que vocês acharam? Vamos pro vídeo. Toda nova onda, seja dentro do pop, do rock ou do rap, tiveram bandas ou grupos que foram assim bem injustiçados, ou então que foram, tiveram uma carreira na verdade assim bem razoável. Isso aconteceu muito no grupo. A onda das camisas flaneladas deu palco maior para o Pearl Jam e principalmente o Nirvana. Já é até meio inconsciente, quando você pensa num grujo e você já pensa em uma das bandas ou nas duas mesmo. Já o Screaming Trees foi na contramão do mainstream do gênero. Os caras nasceram em 1985 sob a liderança do Mark Leningham. Como toda banda do gênero, teve o seu maior hit, a Nearly Lost You. Mas quem estudou e curtiu os caras a fundo sabe que eles estão além disso. Dentro dos seus oito discos lançados ao longo da história, tiveram coisas muito mais legais e interessantes que um hit só. Leningham Screaming, o Mark passou pelo Queens of the Stone Age. E claro, rodou por muitos projetos e viveu da música até seus últimos momentos. Leningham era um cara versátil até pela música eletrônica ele passou. Mas já em fevereiro deste ano, no dia 22, ele faleceu na Irlanda, na sua casa lá aos 57 anos. Até onde eu procurei, a causa da morte não foi revelada. Mas alguns sites especulam que pode ter sido por sequelas do Covid, que causaram uma série de problemas na saúde dele e infelizmente ele veio a falecer. Maldita doencinha dos infernos. O Canadá é um país meio tirado lá nos Estados Unidos. Quem vive lá sabe as piadinhas infames que rolam com o país vizinho. Na verdade, eu acho que os Estados Unidos devem ter um pouquinho de inveja, porque a qualidade de vida no Canadá, se não me engano, é superior que a dos Estados Unidos. Quem manja mais essas coisas aí, comenta aqui embaixo, mas eu tenho quase certeza disso. E na música, eles também nos deram algumas coisas, como Alanis Morissette, o Nick Obeck, e o não tão conhecido assim, The Sadies. Vou fazer uma menção honrosa aqui à banda, e o falecido frontman, o Dallas Good, porque eu sinceramente não conhecia o som do The Sadies, mas com certeza aqui no canal tem algum fã da banda. Eles têm fortes influências da velha fórmula secentista de fazer rock. Colecionam 20 trabalhos ao longo da carreira e estavam ativos desde 98. Quer dizer, para bom mais que muitas bandas aí de bons anos de estrada, hein? Mas infelizmente o tempo foi implacável com o Dallas Good. Segundo a gravadora da banda, Yip Rock, Good morreu de causas naturais enquanto estava sob cuidados médicos para uma doença coronária. Ele tinha 48 anos e faleceu no dia 19 de fevereiro deste ano. Eu não sei se vocês lembram daquelas propagandas que vendiam coleções imensas de CD e sempre no meio tinha um love metal, com algumas músicas bem ao estilo alfa FM, só que assim com uma leve distorçãozinha de guitarra. E no meio dessas coletâneas é óbvio que sempre tinha um som do Meat Loaf. O homem até como mecânico já tinha trampado, mas na música é que ele se deu bem. Com centenas de singles de sucesso que aqueceram os corações partidos pela Morena, ele também teve uma discografia bem extensa. Mas ele arrebentou mesmo quando lançou o disco Battle of Hell, de 77, e adentrou os anos 80 embalando as paradas de sucesso. Além dos discos e de ganhar alguns Grammys por aí, ele também foi bem sucedido nas trilhas sonoras de cinema, e não somente nas trilhas, na produção delas, mas também participou como ator em algumas películas por aí. Trazendo o Homem Chá, Guayaca dos Cobres, é fácil, fácil. Mas o ano mau começou e já fomos pegos de surpresa pelo seu falecimento já em janeiro. No dia 20 de janeiro deste ano, o Mardito que se apresenta, ele faleceu, aos 74 anos. Cercado pelos familiares e amigos, e também foi vítima dessa doença maldita aí do Mocoronga. Infelizmente, ele teve algumas complicações e não resistiu. Sabe aquela banda que você sabe que você tem que encontrar, ou seja, parar pra escutar a discografia e entender melhor o som, mas você sempre esquece? Pois é, todo mundo tem uma banda assim. No meu caso, é o Yes. A banda soube se adaptar bem aos tempos e fincou o seu nome dentro do cenário do rock progressivo. Revelou grandes músicos também, como o Rick Wakeman e o Alan White. Mas antes de se juntar com o Yes, ele também tocou com o John Lennon e a Yoko, num supergrupo chamado Plastic Ono Band. Mas como um bom músico, além da história dele ali com o Plastic e com o Yes, ele tocou com o George Harrison, Ginger Baker e Terry Reigns. Se você é um batera e fã de rock progressivo, com certeza se influenciou pelo véio Alan. Mas o homem foi mais um que o tempo levou na enchente. O Alan White morreu agora, no dia 26 de maio, aos 72 anos, e a causa da morte ainda não foi revelada. O White, obviamente, deixa uma grande contribuição pra história do rock, porque foi simplesmente um dos maiores bateristas do mundo. O Depeche Mode é extremamente querido aqui por vários de nós do canal. E foi uma das poucas bandas ali dos 80 que conseguiu lançar coisas relevantes nos anos 90. O Violator, por exemplo, tem vários clássicos. Violator carrega somente um dos hits mais icônicos da banda, a Enjoy the Silence. O disco também não poderia dar errado, porque foi uma parceria com um produtor chamado Flood, e o cara já tinha colocado a mão no YouTube. Mas o músico por trás do clima e da magia toda das músicas do Depeche era o Andrew Fletcher. O que esse cara fez com os sintetizadores e os teclados dentro das músicas da banda mudou o curso da música eletrônica. Conseguiu juntar os clubbers e os góticos num único gosto quando invadiu o Underground na terra do Tio Sam. É triste ver o Fletcher nessa lista, mas infelizmente ele também nos deixou. 2022 tá sendo uma merda pro campo da música. Enfim, ele morreu aos 60 anos no dia 26 agora. A banda soltou uma nota em suas redes, mas até agora o motivo da morte não foi divulgado. É como eu disse no começo, todos nós vamos uma hora, mas quando é uma pessoa que mudou o curso da história da arte, aí fica mais pesado ainda, porque acaba a sua grande e enorme contribuição. Então é isso, seus loucos por nostalgia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, marquem os amigos aí, metam o dedo no botão do like, porque ajuda bastante no crescimento do canal, beleza? Então até a próxima, um abraço pra vocês aí. Tchau.